Oi gente, mais um dia, quinta-feira, mais um dia, então vamos dar aquele like, comentar, compartilhar. Ontem eu gravei o vídeo Maratona Páscoa, então ficou um vídeo bem legal de lançamento de Páscoa, vamos lá ver lá, tá bem legal o vídeo. Então hoje eu acho que eu vou continuar com Maratona de Páscoa, vou ver o que eu consigo ver hoje de lançamento e gravo pra vocês. Então dá aquele like, comenta, compartilha, se inscreva. Agora, o like é muito importante pro canal crescer, e ajude a ser YouTube de baixa renda, gente. YouTube de baixa renda, no sofá velho, numa parede velha, eu preciso crescer, mas eu preciso de você pra crescer, senão eu não vou conseguir, gente. Então vamos lá, olhar os vídeos, compartilhar, escrever, dar o like, comentar. E pra você que chega agora no nosso canal, seja bem-vindo a ter um canal de rotina, onde eu gava na rua receitas, novidades. Então assim, ó, você está, seja bem-vindo ao nosso canal. E é isso, né gente, dá aquele like, comenta, compartilha. Hoje eu vou continuar com a Maratona de Páscoa ainda, né, vou continuar. Então olhem, né. E é isso, um bom dia pra vocês, que Deus abençoe o lar de vocês, a família de vocês, vocês. Corra para os sonhos de vocês, que tudo pode acontecer, não desista, e sonhe alto, com saúde, prosperidade, alegria, paz, tá? Like, like, tchau! E assim, ó, você está, já está, já está, já está, já está, já está, já está. E assim, ó, você está, já está. E assim, ó, você está, já está. E assim, ó, você está, já está, já está. E assim, ó, você está, já está, já está, já está, já está. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.